Oi, incríveis! Vamos falar de mensagens subliminares. Eu vou contar pra você a minha experiência com mensagens subliminares, vou contar um pouco sobre por que eu acredito que funciona e vou contar um pouco sobre como você pode testar isso. Como é que eu comecei a usar as mensagens subliminares? Assim que eu comecei o treinamento de coaching, em 2014, junto com o primeiro treinamento a gente recebe um MP3 com mensagens subliminares e eu fiquei usando aquilo direto. Depois a gente recebeu um treinamento sobre como fazer isso, sobre como fazer meditações guiadas e tal. Mas, enquanto isso, eu já estava usando direto. E eu comecei a perceber muito o resultado. E sempre eu quis criar a minha própria, porque é o seguinte, vou começar pelo começo, o que é mensagens subliminares? São afirmações em volume bem baixo, que você fica escutando e a mensagem vai direto para o seu subconsciente. Muita propaganda, muitas grandes empresas, tipo Coca-Cola, todo mundo sabe que já usa isso, né? Sem você mesmo perceber, você ter esse reconhecimento de marca que eles colocam, às vezes, num filme de fundo. Você nem percebe que está acontecendo uma propaganda, mas aquilo fica no seu subconsciente, né? Você sabe que isso acontece e que ele já foi comprovado que isso tem efeito mesmo, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor também, de começar a escutar afirmações desse jeito, que vão direto do seu subconsciente. Então, ultrapassa essa mente crítica, porque muitas vezes pode acontecer de você estar escutando uma afirmação, ou de você estar usando uma afirmação, e a sua mente consciente está criticando aquilo, tipo assim, não é possível, como assim? É muito grande, sabe? Fica questionando as afirmações, ainda não recebendo como sua verdade. Por isso que a gente tem que saber usar as afirmações de um jeito que funcione para você, no momento que você está, conseguir aceitar aquilo como verdade. Essa que é a intenção das afirmações, de você começar a reescrever a sua história, de você começar a reprogramar os seus pensamentos de um jeito que funcione melhor para você. O poder das subliminares é que elas vão direto para o seu subconsciente, então você já aceita aquilo sem nenhuma barreira. Então é muito poderoso. Tendo dito isso, é importante pesquisar a fonte de onde você está pegando as suas mensagens subliminares, porque é muito importante saber que afirmações estão sendo usadas exatamente, e tem que ser de uma fonte que você confia, para não ter coisas que você não queria estar imprimindo, né, no seu subconsciente sem saber exatamente o que é. Então é importante que você confie na fonte, o melhor mesmo é você fazer a sua. Eu fiz a minha, fiz uma especialmente para mim, assim, com as minhas afirmações favoritas de abundância, do treinamento Desbloqueando a Energia do Dinheiro. Está lá, é super incrível, eu tenho escutado direto. Tem uma edição especial, então se você quiser acessar só os conteúdos extras desse curso, é possível, vale a pena dar uma olhada, está disponível lá no site, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Começa a experimentar e ver como é que você se sente. Primeiro escolhe pesquisa, escolhe uma que funciona para você e fica ouvindo diariamente. Eu gosto de colocar enquanto eu estou pesquisando, trabalhando, escrevendo. E você pode deixar sempre de fundo, bem baixinho mesmo, porque você não precisa estar escutando aquilo. Aliás, por eu não ter explicado bem sobre mensagens subliminares, o pessoal que recebeu no Desbloqueando a Energia do Dinheiro, eu recebi bastante perguntas assim, ué, mas eu não estou te escutando, eu não estou escutando as afirmações. E então eu percebi que tem bastante gente ainda que não conhece isso, então é legal conversar sobre isso. Então se você tiver alguma dúvida, me fala também. Mas vai testando. Técnicas diferentes funcionam para pessoas diferentes em momentos diferentes, né? Então para mim isso faz muito sentido, funciona bastante e eu sempre sinto uma diferença quando eu estou escutando diariamente. Então recomendo. Se você tiver alguma que você já escuta e gosta muito, coloca aqui para compartilhar para quem estiver interessado também, né? Em português, que é mais difícil para mim, eu escuto mais em inglês. E eu recomendo a minha, que é perfeita, que eu fiz do melhor jeito possível. Escolhi as minhas preferidas e trabalhei junto com o meu filho, que é músico e para fazer uma... usando sons binaeros. Eu não sei qual é a tradução em português, mas que também tem uma vibração que também ajuda a sua vibração e tem toda uma explicação que eu não vou saber te explicar direito exatamente, mas eu sei que ele influencia a sua vibração. Eu uso bastante os sons binaeros todo dia no meu ritual. Quem está no MMM sabe disso, no meu ritual da manhã. Eu sempre compartilho o que eu estava escutando naquele dia e eu acredito muito também nisso. E eu usei isso junto com as mensagens subliminares. E se você quiser testar, está ali, o link também está aqui embaixo. Então, se você estava querendo um jeito legal e eficiente de usar as afirmações, testa isso. Não esquece de deixar eu saber que você curtiu esse vídeo. E se você quiser mais vídeos desse tipo, não esquece de se inscrever e deixar sua sugestão aqui, tá? Vamos bater um papo nos comentários? Até a próxima. Tchau. Tchau.